E agradeço a Deus, primeiramente, por ter me dado a permissão de ter uma pessoa tão maravilhosa como você. Foi com você que descobri pela primeira vez, construí um lar e uma família. E por isso sou muito feliz e grata em poder me tornar sua esposa, em compartilhar esse momento com você. Música Olhem sempre um para o outro, busquem sempre a felicidade um do outro. E assim um não será feliz sem o outro, um não andará à frente sem o outro. Mas vocês dois caminharão juntos. Música 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 Enfim, meu melhor amigo. Meu companheiro, meu esposo. Eu só tenho a agradecer e já não consigo imaginar uma vida sem você ao meu lado. Eu te amo. Obrigado por fazer parte da minha vida, por fazer parte desses momentos, por fazer parte de todos. Como você mesmo diz, um amor, uma vida. Obrigado por fazer parte da minha vida, por fazer parte da minha vida, por fazer parte da minha vida. Obrigado. Obrigado.